Olá, eu me chamo Driele e irei apresentar o trabalho com o tema Influência de micropausas no ciclo de trabalho na recuperação muscular, um estudo de caso. Os autores são Driele Matosilva Strasoulas, Rodrigo Guedini Geller, Ione Cardoso Corrêa, Fernando José Herrkrath, Marcos Daniel Santos de Oliveira e Jansen Atier Strasoulas. As desordem músculo-esquelétrica são muito comuns em empresas do setor de eletroeletrônicos. Essas doenças ocupacionais vêm acontecendo devido ao tempo de exposição desses trabalhadores a atividades com alta demanda e com cargas excessivas. Uma maneira de avaliar possíveis riscos que essas atividades vêm trazer à saúde dos colaboradores é a termografia infravermelha, que é muito utilizada na área da saúde com o objetivo de avaliar dor, rigidez, formigamento e também tem alta acurácia no diagnóstico de tendinopatias. O nosso trabalho teve como objetivo verificar a influência das micropausas durante a atividade laboral com precisão manual, na temperatura da mão, punho e antebraço em postos simulados de uma empresa do setor eletroeletrônico. A nossa metodologia foi um estudo de caso com um indivíduo do sexo feminino e 24 anos de idade. Foi simulado um posto de trabalho dentro do Laboratório de Biomecânica da OEA e foi utilizada a temperatura da sala em 24 graus Celsius, umidade do ar 58%, temperatura refletida em 20 graus Celsius. Para a realização das coletas, foi realizada uma aclimatação de 20 minutos com o indivíduo com a pele a ser avaliada desnuda e também foi orientado que a mesma não tivesse feito uso de cafeína, nicotina e nem tivesse realizado atividades físicas durante 24 horas antes das coletas. As nossas coletas foram realizadas em dois dias. O primeiro dia com atividade precisão manual, uso de pinça pelo membro superior direito por uma hora, com micropausas, 6 segundos a cada 24 segundos de atividade. No dia 2, a atividade foi feita de forma interrupta por uma hora. Esses são os gráficos dos valores encontrados na mão, punho e antebraço, tanto no membro superior direito quanto no membro superior esquerdo. E nós observamos que a região da mão foi a região que houve o maior aumento de temperatura em todas as condições e que a gente percebeu o aumento da temperatura também semelhante em ambas as condições, tanto com micropausa quanto sem micropausa. Foi verificado também que após 10 minutos após a atividade, houve um leve aumento da temperatura em relação à condição de pré-atividade e que a recuperação após a atividade sem micropausa foi maior. Podemos concluir que o trabalho de precisão manual realizado com micropausa ou de forma interrupta apresentaram-se aumento semelhante na temperatura da mão, punho e antebraço, assim como a redução de temperatura após 8 e 10 minutos de recuperação. Sugerimos que outros estudos com amostras mais representativas sejam conduzidos para a confirmação dos resultados. Essas foram as nossas referências bibliográficas. E todos os participantes deste trabalho são do Biomech Lab, da Universidade do Estado do Amazonas. Muito obrigada pela atenção.